Ó, principalmente aquele vídeo do cara que pagou 20 mil reais numa 30, 60 e peças tudo errado do Zoré Desemprei. É, eu vi esse vídeo de me mandar e ele até mandei pro André. Cara, o Jonathan mandou o vídeo pra mim e botou um monte de risada embaixo. E o Infortel Gamer Daniel já tinha mandado o vídeo com um monte de risada embaixo, só que eu não olhei aí no vídeo. O valor do PC em si tá ok, pelas peças que tem, tá? Só o problema é ter montado um negócio nada a ver pra 20 mil reais, né? O cara botar uma fonte de 1050 pra uma 30, 60? Botar um i7 que também não precisa estar, ele é youtuber, vai fazer lá. Ok, o i7 tá show. Daí comprar um no-break, sei lá, de dois pau pra... De mil ganhar? Sabe? Comprou um gabinete lá de dois pau e pouco. Quatro e cinco mil foi só em no-break e no gabinete, tá ligado? Poder ter investido numa placa de vídeo, tá ligado? É, a galera que não sabe o que montar, cara. É, eu acho que também a placa mãe é zoada. Não sei, acho que era uma Z590, se não me engano, que não funcionava. Que é a décima segunda, né? Não funciona a Z590. Eu acho que no vídeo foi isso também que ele botou uma Z590, eram 12, 700, acho. Se eu não me engano, era isso. Quem olhou o vídeo me refresca a memória aí. Que a Z590 não pega a décima segunda, né? Não. Pois é. É, Z690... 690, né? 590 e 690. Não, 690 e 790. A 690 é a décima segunda e 790 é a décima terceira. É, a Z590 era a décima primeira. Isso. É, então eu também já não me engano, né? Caraca. Sério, é isso aí. Então, bah, foi um PC assim pra 20 mil reais, o cara podia ter montado um i7 com uma 30, 80, com uma 40... O preço tá certo, mas as peças estão mal equilibradas. Com uma 40, 70 Ti, botar numa fontezinha de 850. E é isso que é foda tu ir na loja, né? Porque desde que chega na loja, o cara te mostra a placa. Pô, olha só o cupom! Empurrar o mais caro que tem no estoque. Tá ligado? É. Então, tipo, é... Não sei, cara. Acho que... Eu não olhei o vídeo. Mas olhando o vídeo, assim, eu entendi o quê? Não foi nem maldade da pessoa que vendeu, porque o gurisão que tava atendendo, eu acho que não manjava muito mesmo, que atendeu a pessoa. E quem tava comprando era totalmente leigo. Também não entendi. Então, tipo, foi uma... Só tinha 20 mil. Foi um combo, assim, Ti, vamos fazer uma coisa que... Foi a tempestade perfeita. 20 pau eu quero gastar, então. Vamos lá. Isso, cara, mas isso aí não dá pra julgar, sabe? Porque eu ainda não olhei o vídeo, mas... Cara, vocês não têm noção o quanto isso acontece. É mais maluco. Cara, chega maluco, maluco tem 30 pau, irmão. O maluco fala assim, eu quero um PC. Aí ele entra no site, monta um PC, ah, nível foda-se. Cara, é o que a gente brigou já na época que a gente patrocinou o Venom, que demos o Cosmos pra ele. Cara, o que vinha de gente que queria o Cosmos e botou uma H110 dentro. E tu, não, não faz... Eu quero, eu quero ter o... E daí? Eu quero ter o PC do Venom. Eu lembro até hoje desse e-mail que o cara mandou assim, eu quero ter o PC do Venom. Aí eu fui ler o PC do Venom e era assim, eu quero o mesmo gabinete do Venom e com o resto das peças as mais baratas que vocês tiverem na loja. E foi uma H110 ou H81. Um E3. Um E3 ou Dual Core, sei lá o que que era. Cara, assim, só pra você entender, eu lembro até hoje quando o Jonathan tava montando essa máquina, que a placa-mãe quase passava no motherboard tray, aquele buraco que tem atrás do gabinete. O Jonathan colocou a placa-mãe e aquele quadradinho que tem assim pra te trocar o CPU cooler e tal, ficou um tanto assim abaixo da placa-mãe ainda aparecendo, porque a placa-mãe nem tampava aquele quadrado todo. Cara, foi... Mas fazer o que? O cara queria, se falasse pra ele que não, ele ia em outra loja comprar, entendeu? É, e de um tempo pra cá, cara, assim, a gente cansou, a gente perdeu tanta venda questionando com clientes, tipo assim, cara, não, não coloca uns 5 aí, aqui tu precisa colocar uns 7, aqui tu precisa fazer isso, aqui tu precisa fazer aquilo. A gente já perdeu tanta venda nesse nível que eu já não tô mais bom. O cliente montou o sistema ali, claro que o sistema tem ali uma trava antilube, né, de não botar a placa-mãe da AMD com o Intel, mas se o cliente entrar, colocar um Core 3 com um water cooler triplo e uma 4080 e uma placa-mãe, foda-se. Vai montar e já... Meu, monta, envia pro cara e tá tranquilo, porque informação tem, informação tem, tá ligado? Mas não adianta, não adianta, no passado a gente perdeu tanta venda, tanta venda ligando pro cliente e daí eu falo, irmão, você vai ter que botar uma fonte melhor, irmão, você vai ter que fazer não sei o que. Aí nós criamos um sistema pra montar trava na fonte, porque ó, se botar uma placa digital, já bota essa fonte ou assim, o sistema já excluía automático as fontes. Então eu tive assim, nossa, a gente foi moldando com o passar dos anos tantas travas antinubice desse tipo, cara. Porque às vezes tu ligar pro cara, pô, a fonte que tu botou não vai dar, ou tu botou uma fonte demais, vão diminuir pra uma outra, não sei o que, ah, cansado meu pedido e devolve todo o dinheiro. É, cansado meu pedido. Qualquer coisinha que tu queria ajudar o cliente pra botar um upgrade melhor, tipo, pra melhorar o preço. No Brasil tem, no Brasil tem muita gente que tem esse pensamento, que é tipo assim, eu quero isso. Daí vem qualquer pessoa e dá qualquer opinião, ou pessoa que entende, dá uma opinião, não. Ele não assume que ele tem uma limitação no conhecimento de uma peça. Ele prefere cancelar tudo, então eu vou comprar na caralho a tech. Tá ligado? Daí tu fala, poxa irmão, mas, né, vamos... Aí a gente chegou à conclusão de que o cliente montou o PC completamente desequilibrado, eu caguei. Ele é montado do jeito que foi o que o cliente quis, das peças que o cliente montou e é enviado pro cliente e... Como em qualquer loja do Brasil que tu for entrar e montar o PC no mundo do seu PC, vai ir do jeito que tu controla. Exatamente. Ninguém vai te ligar. Vou te ligar só se tiver alguma coisa que deu um erro no sistema que não travou a placa mãe com o processador errado. Agora, o cliente, antes de montar o PC no mundo do seu PC, manda um e-mail, pede dicas, pede sugestões, a gente vai ajudar e explicar X, Y e Z. Eu sempre peço pro cliente, resolução você quer jogar, quais os seus jogos preferidos, eu sempre peço. Aí, em cima do que ele respondeu, eu sei o que ele tem que comprar pra ficar redondinho. Aí é montado redondinho pro cara, fica lindo, fica maravilhoso. Só que vem um idiota que tem mais dinheiro do que bom senso e monta o PC com fonte de 1.200, uma 3060, que nem o cara acabou de fazer aí e... Irmão, eu tô nem aí, monta... Eu não sei o que esse cara quer fazer com o PC? Tô nem aí, monta lá, o cara pagou, montou, foda-se, entendeu? Depois o cara fala, nossa, olha o PC mal balanceado que a ChipArt me montou. Ué, mas você que escolheu as peças, eu estou... Nem entrar em contato comigo? Eu estou aqui, tá ligado, suprindo a sua necessidade, cara. Tá ligado? Então, tipo, a gente não briga mais com clientes em relação a isso. Eu cansei de ligar pra cliente, mandar o pessoal ligar pra cliente. Fala, cara, liga lá, convence o cara a botar uma outra placa-mãe, botar um outro negócio. Cara, Asus, Rampage, Pro Extreme, Ultra, Donkey, Mad, Motherfucker, Black Edition, Cocksucker e 3. Fonte, 1.200. Placa de vídeo, 1.050 TI. E tu, cara, não, essa placa-mãe é de 5 mil reais. Mas tira essa placa-mãe, vou botar H110 aí. Vamos botar H110, colocar um i5 e uma 20, 60. Não. Eu quero, irmão. Eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo. Que essa placa-mãe fez milagres. Que essa placa-mãe aqui estava no PC do Jace 200. Ela tem 5 USB a mais que a outra. Exato. E eu quero essa. Vou usar meus pendrive tudo ao mesmo tempo. E eu quero, irmão.